Você sabe como fazer aquele fundo desfocado que a gente vê nos vídeos mais legais da internet? Nesse vídeo a gente vai aprender a tirar proveito da profundidade de campo para deixar suas produções ainda melhores. Solta a vinheta, Gil! A profundidade de campo é uma das maiores vantagens das câmeras DSLR. Quem controla a profundidade de campo é você! Utilizando a abertura do diafragma, que é um dispositivo localizado dentro das lentes. Sua função principal é controlar a quantidade de luz que entra na câmera. Para expressar a abertura, nós utilizamos números assim. Quanto menor o número, maior a abertura. E, consequentemente, mais desfoque na imagem. Mas presta atenção, porque você só vai conseguir mudar o valor da abertura se os controles da sua câmera estão no modo manual. Isso varia um pouco de câmera para câmera, então se vira aí, cara. Dá uma olhada nesses exemplos. Quando a abertura é maior, a janela focal é mais fina. Para mudar essa janela de lugar, a gente gira o anel de foco na lente ou move a posição da câmera para frente ou para trás. Se você quiser filmar alguém em movimento com uma abertura muito grande, como por exemplo 1.4, vai ser muito difícil manter a pessoa sempre em foco. Nesse caso, a gente diminui a abertura. Sacou? A abertura determina o tamanho da janela, que é a profundidade de campo. Uma outra coisa importante é que existe uma diferença no tamanho aparente dessa janela quando você está próximo e quando você está longe ao que você está filmando. Por exemplo, se a gente fizer um take muito próximo a um rosto, dá para focar no nariz e desfocar a orelha da pessoa. E se você fizer o take com a mesma abertura, mas longe da pessoa, ela inteira fica em foco. Com certeza a profundidade de campo é uma das coisas que mais agrega valor visual ao seu trabalho. Mas tome muito cuidado para não gravar as coisas fora de foco, porque não tem como corrigir takes desfocados na edição. Você pode usar a profundidade de campo para contar melhor a história, conduzir a atenção do espectador, tirar de foco as informações que são desnecessárias, aquele lixo no fundo, sabe? Ou, se tudo for importante, como numa paisagem, por exemplo, deixar tudo em foco. A gente aqui do Cinextase está muito curioso para ver os seus trabalhos, então mande o que você criar com profundidade de campo como vídeo-resposta para esse vídeo. Lembre também de assistir os tutoriais de velocidade, exposição e ISO. Eu sou o Lucas Abduch e a gente se vê aqui a qualquer momento no Cinextase.